Então como é que é pessoal? Tenho aqui dois bilhetes para oferecer Para o dia 2 de Abril No Arrábida Shopping Queres ir ao cinema comigo? Perante a estreia de divergente Mas é fácil Muito fácil Só tens de seguir as redes sociais Da prisão de amizuais Quem sabe Não és tu a ganhar Mas para além disso Tens ainda Que comentar Eu quero ir com Bruno Ferreira E depois esperar Acabou Acabou esta merda Toda-se Mas que porra é esta? Pronto O concurso acaba domingo E os vencedores vão ser anunciados segunda-feira E pronto é isto Isto aqui era escusado Acho que Zaz Zaz